E duas pessoas, meus Deus, nós mostramos na escalada, o Francial mostrou para a gente, esta colisão frontal entre duas motociclistas aqui na capital. Trabalhador, trabalhador. Francial Almeida esteve no local desse acidente fatal e mostra para a gente aqui e agora na tela grande do cadeia. Rua João de Barros Próximo ao condomínio Belvedere, infelizmente um acidente motociclístico, dois óbitos ao solo, dois motociclistas, dois trabalhadores. Este primeiro corpo aqui, um jovem de 26 anos de idade, pai de três filhos, que acabou de sair do restaurante, estava indo para casa e acabou colidindo de frente com outro motociclista e infelizmente os dois acabaram não resistindo e vindo a óbito. Rua João de Barros E quem está certo e quem está errado vai ser levantado, começa agora um trabalho de perícia, mas olhando as duas vítimas, a questão do acidente local, o que o senhor pode dar uma informação preliminar para a gente? Então, neste momento que a gente vem para o local do acidente de trânsito, é o que nós chamamos de levantamento de dados. Aqui nós fazemos as medidas de vestígios que nós constatamos no local, como marcas de fricções, a posição de repouso de cada veículo, a posição de repouso de cada vítima fatal. Pegamos esses dados que são levantados no local e posteriormente levamos para estudo, diante de outras ferramentas, com cálculos, com a parte de escrito e com a parte de estudo, aí nós podemos emitir uma conclusão a respeito, porventura, para ver quem, digamos assim, quem que contribuiu para a ocorrência do evento. Esta rua é muito escura, como você pode ver, a iluminação é fraca, e aquelas lâmpadas ainda, lâmpadas antigas, lâmpadas amarelas, infelizmente, não ilumina nada. Do lado de cá, um mato muito alto, local ermo, do outro lado, como você pode ver, um terreno cercado por um alambrado, infelizmente, um local onde aconteceu vários acidentes e, mais uma vez, duas vítimas fatais aqui na rua João de Barros. As imagens João Páscoa, apoio técnico Moisés da Costa, Francia Almeida, para o Cadeia Neles. As imagens João Páscoa, apoio técnico Moisés da Costa, Francia Almeida, para o Cadeia Neles. E o José Wanderson de Jesus, de 26 anos. Você vê que se somar as duas idades, 31, 32, mais 26, 50, vamos colocar 58 anos, a soma das duas idades. Mas, jovens, jovens realmente, mas a perícia, a nossa perícia, a competência da nossa perícia vai dizer o que na realidade aconteceu. Mas sabe o que aconteceu? Ali, você pode ver por essa batida, além da velocidade dupla, além da velocidade dupla, a imprudência. A polícia informou que, em análise no local, falou ali com o Francial, o Henrique Praeiro, que é o perito, no acidente, é possível presumir que as duas motocicletas transitavam pela Avenida João de Barros, porém, em sentidos contrários. Quando um dos condutores estava trafegando no sentido Bairro, no recanto dos pássaros, o condutor da outra moto, em sentido contrário. Quando o próximo havia de acesso ao resto da Ria de Lourdes, mediram-se frontalmente. E ambos os condutores foram a óbito no local. Sem contar também a falta de iluminação, né? Iluminação mal conservada. Além da distância dos postes. Se a gente tiver uma tomada geral, eu acho que deu uma tomada que apareceu um poste. A distância de um poste por outro. Além de tudo isso, a falha no sentido de não ter lâmpadas. Faixa de enrolamento em cada sentido. Olha lá, o poste lá em cima, está vendo? Tem uma lâmpada lá em cima. Está o rabecão ali, é uma viatura. Se não for um disco voador, é uma lâmpada que está ali. Mas para cá não tem. A distância de posteamento é muito grande. Muito grande, na realidade. Muito grande. O Alivar Froncel, olha lá. Está lá o poste. Você não vê outra iluminação por perto.